Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes Esse trecho é um dos trechos mais tristes da história da literatura brasileira É o trecho da morte da cachorra mais famosa de nossa literatura A cachorra baleia do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos Olá pessoal, sejam então todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Acrópole Falo hoje pra vocês sobre um livro que é um dos grandes momentos da nossa literatura Sem sombra de dúvidas, eu sou apaixonado por esse livro E não é segredo pra ninguém da importância que ele tem nas nossas letras Caiu não sei quantos vestibulares por aí, continua sendo cobrado Foi adaptado ao cinema, foi adaptado pra HQ É falado e lido por muita gente, vende até hoje Teve inúmeras edições Então, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos E da personagem que talvez seja a mais querida do livro E não só do livro, mas talvez o animalzinho mais lembrado da literatura no geral E basicamente o que é o Vidas Secas? Bom, primeiro precisamos contextualizar O livro Vidas Secas, ele pertence ali a uma geração do modernismo brasileiro Que é a segunda geração, que é uma geração regionalista Então a gente sai dos grandes eixos ali, Rio, São Paulo E vai, por exemplo, nesse caso, para o Nordeste, para o Sertão Para a Caatinga, numa seca gigantesca Então, é uma geração que... Porque o modernismo em si já queria trabalhar uma linguagem mais popular brasileira E essa segunda geração, ela intensifica isso Trazendo o falar regional numa espécie de neorrealismo brasileiro Então a gente tem uma família, uma família de retirantes Os personagens são Fabiano Sim, a Vitória A Baleia E os dois filhos do casal, que não tem nome Eles são referidos no livro como o menino mais novo e o menino mais velho E tem ainda um papagaio Que logo no começo já morre Foi comido pela família, porque, bom Tem fome, estava sofrendo também E esses cinco, então, eles vão perambulando Até achar algum lugar para ficar E a primeira cena já é muito significativa Porque descreve, assim, um grande descampado Descreve a vermelhidão do chão O leito seco de um rio E quando eles vêm super longe, bem longe Avistam dois juazeiros Onde eles podem, finalmente, descansar Da grande caminhada que fizeram E também, logo no começo, aparece Uma das grandes tônicas do livro Que é o jogo entre animalização e humanização A baleia, a cachorra baleia Muitas vezes ela tem comportamentos que lembram Um comportamento humano E os humanos Têm vários comportamentos ao longo do livro Que lembram o comportamento de outros animais Então, ali, o menino mais velho cai Logo nesse primeiro capítulo E o pai pensa em deixá-lo para trás Fala, inclusive, em matá-lo Parece, inclusive, uma espécie, sei lá Uma manada, um grupo de outros animais Que acabam atrasando o andamento desse grupo Animais que acabam, então, sendo deixados para trás Para que o grupo não seja morto A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Assembleia de Jesus A Maria, diga-se, eu busco, ensai-la Vai pegar fogo. Não adianta esperar. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. ou zoolmorfização, como queiram dizer, a falta de capacidade linguística da família. Eles falam poucas palavras, muitas vezes são grunhidos, eles continuam com linguagem, até porque os animais têm linguagem, mas eles perdem a capacidade da língua em si, da língua materna, porque eles não conseguem se comunicar direito. Isso faz com que eles sejam ainda mais oprimidos pelo meio. Em um momento, por exemplo, quando o Fabiano vai, depois que eles conseguem um lugar para ficar, o Fabiano vai até a cidadezinha mais próxima, ao vilarejo mais próximo, e acaba num jogo de cartas, brigando com o soldado, ele quer argumentar, dizendo que o soldado está abusando da autoridade em relação a ele, Fabiano. Além de tudo, ele acaba apanhando e sendo preso, né? Ele não consegue articular uma defesa própria, ele não consegue mesmo falar alguma coisa em sua defesa. Então, é mais uma das características de animalização desses personagens. Então, a secura desse livro se dá na secura da terra, é uma secura de linguagem, é uma secura quase que de relações, porque a opressão não dá apenas pela seca do ambiente, do meio ambiente, é uma seca das relações, porque ele é explorado pelo patrão, ele é explorado por esse soldado amarelo que aparece e o prende, o Fabiano, né? É uma família que é explorado, então, essa secura, ela se dá de outras maneiras que não também apenas a terra. Lugar ruim. Condenado. Onde é que tem espeto quente? Onde é que tem espeto quente? Inferno. 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 E eles estão, parece que estão tão longe da civilização, humana, que nesse mesmo vilarejo onde o Fabiano tinha sido preso, eles vão a uma festa, em um certo momento, eles colocam os calçados e precisam andar uma grande quantidade até chegar ao vilarejo, porém, tiram o sapato porque se sentem mais confortáveis com os pés na terra. E, chegando lá, já está comecinho da noite, as luzes se acendem, a baleia, por exemplo, não entende porque está escuro e as pessoas não vão dormir, dentro da igreja o Fabiano se sente sufocado com aquela quantidade de pessoas, as crianças não entendem porque tem tanta gente no mesmo lugar, juntas, né? Então, assim, parece que eles estão entrando em outro mundo, é um choque de mundos quando a família de Fabiano, assim, a Vitória e os dois meninos e baleia chegam nesse vilarejo. E, como a fome, depois de um mínimo, um mínimo momento de, não dá para nem dizer fartura, mas de uma fome menor, os problemas acabam voltando e a baleia fica doente, a baleia que tem uma consciência de proteger a família, não só aquela proteção de cachorro, mas aquela do caçar para prover para a família, do ir à frente na caminhada para ver se tem algum perigo, esperar que a família chegue sem distanciar muito. Ela tem uma memória muito forte porque ela lembra de quando ela nasceu e que Fabiano assegurou, né? E ela, inclusive, no final, na morte dela, ela lembra, ela sonha com um céu cheio de preás, o que é uma consciência do metafísico que a gente acredita não ser uma característica de um cachorro, por exemplo. E ela está doente e o Fabiano, para evitar maior sofrimento, acaba atirando nela. O tiro não mata de primeira, ela sofre um pouco. E nesse sofrimento, nessa morte bem lenta, a baleia vai se lembrando das coisas, vai esquecendo, até adormecer sonhando com um céu cheio de preás para ela poder correr atrás num campo verde. É um dos trechos mais bonitos mesmo. É um do livro. Fica quieta aí! Deita! Vem cá! Vou matar a baleia! Que é coco Que é coco Valeu Que é coco 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 e a seca vai voltando mais forte e no final do livro a família volta a família abandona o lugar onde ela estava e volta a caminhar em busca de um outro lugar melhor o que faz com que a narrativa seja cíclica ou seja, ela começa em um ponto que é a família de retirantes indo atrás de melhores condições e termina no mesmo ponto que essa mesma família, agora sem a baleia indo atrás de melhores condições é isso gente quem não leu ainda leia por favor e assim, vocês sabem que comentários aqui como em vídeos do youtube ou resumos ou resenhas eles apenas são assim, para dar o gostinho do livro nada substitui a leitura da obra não se enganem nada obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí